Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses Como eu sou tão carinhoso E muito, muito Que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem, vem Vem, vem 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 sentir o calor Dos lábios Meus A procura dos teus Vem matar Essa paixão Que me devora O coração E sozinho Então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Feliz Tchau 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 Tchau